Existe um advento novo no país, me dizia senador Renan, alguns dias atrás, o ministro Bruno Araújo, além das obras inacabadas, paralisadas, exatamente pela ausência de planejamento por todo o país, de pequeno, médio e grande porte, existe um advento novo, que são aquelas obras que foram anunciadas, lançadas com grande estardalhaço, boa parte delas com a presença de autoridades públicas e sequer previsão orçamentária para essas obras existia. É o engodo, é enganar a população sofrida brasileira, dando a ela perspectiva de algo que não ocorrerá. Grande parte do esforço do ministro Bruno tem sido exatamente readequar o orçamento da sua pasta às expectativas antes geradas. Então, além das obras inacabadas, nós temos aquelas que sequer foram iniciadas, mas lançadas e prometidas. Portanto, esse trabalho do Senado Federal é extremamente importante para restabelecermos mínimo de planejamento na execução do orçamento federal.